Katelyn, o que é que estás a ler? Estou lendo Death in Grand Canyon. É um lendo muito, muito boa. Para esta viagem no Grand Canyon é essencial. Essencial? Essencial. Estou lendo. Muito boa. Ok. Isto é o nosso campeão do Grand Canyon. Day 2. Fim do segundo dia. Começamos agora a acampar. Isto é como parece. E está aqui a Blue Tarp com algum do resto do gear. E aqui estão os barcos. Aqui está a bancada da cozinha, a bancada da água, a casa de banho, formigas vermelhas. Se nos picam são 2 para 8 horas. Olá. Olá, todos. Não se preocupe, nada está acontecendo. Vamos ver a coisa. E... Isto é a cozinha? Isto é a cozinha. Isto é a cozinha. Isto é certo. E agora vamos fazer um bocado de trilhos. Bye, bye.